Olá pessoal, a suspensão de diárias da emissão de passagens aéreas para viagens regionais, nacionais e internacionais pelo período de 90 dias representa um gesto de sensibilidade e colaboração da Assembleia diante da crise provocada pelo coronavírus. A devolução de 30 milhões de reais do do décimo do parlamento possui um efeito prático e oferece uma resposta rápida na luta do governo Eduardo Leite para conter a pandemia no estado do Rio Grande do Sul. Outras ações foram tomadas a partir de sugestões de parlamentares ao Poder Executivo Estadual. Entre elas estão as medidas anunciadas nos últimos dias que envolvem os serviços de fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água. Encaminhamos, juntamente com outros deputados da nossa bancada, pedindo ao governador sugerindo a possibilidade da CE e da Corsã renegociarem contas em atraso e postergarem, assim, cortes de luz e água. Como resposta, a Corsã está isentando a cobrança de taxa de clientes beneficiados com tarifa social, assim como deixando de efetuar também cortes no período de quarentena. A SUGAS está prorrogando o prazo de pagamento das faturas de gás natural dos segmentos residencial e comercial. A pedido do governador, a ANEL também editou resolução normativa que permitirá, entre outras ações, que clientes residenciais não sofram com corte de energia por inadimplência, pelo período de 90 dias. Se cada um fizer a sua parte, vamos superar este momento difícil que estamos passando.